Essa música é o seguinte, você chama Coisas da Vida, essa música é minha. E uma vez eu saindo da casa do Claudinho, eu vi numa esquina, assim, uns senhores bebendo, né? Aqueles popularmente chamados de pé inchado. Não, não é pra rir, não, porque a história é triste. E dentro dele me chamou a atenção, um, né, que... Todos assim bebendo, e ele parado, com a mão no queixo, pensando. Eu falei, o que essa criatura tá pensando agora, né? Na vida e tal. Então eu fiz essa música baseada nesse fato. Coisas da Vida, Jânio Rodrigues. Eu mesmo. Bebendo hoje nessa esquina me lembro o passado Inconformado com a peça que a vida pregou Dinheiro, mulheres, amigos, eu tive um bocado Mas pra família, seu moço Isso eu nunca dei valor Eu tenho certeza que esse foi o meu pecado Fui castigado e bem feito do jeito que a vida tirou Porque o dinheiro muda a cabeça da gente Porque o dinheiro muda a cabeça da gente Deixando de ser decente A vida então me partibou Olha, seu moço, hoje eu me chamo indigente Mas no passado recente Era chamável de doutor Falsos amigos um dia de mim se afastaram Não encontraram mais motivos pra me acompanhar Minha mulher hoje tem outro Não quer me ver nunca mais E os meus filhos, seu moço Estão lhe chamando de pai Hoje a bebida é o meu cachorro engarrafado Rapaz Se quer saber meu endereço Eu lhe respondo, seu moço Agora eu moro Embaixo do fundo do poço Bebendo hoje nessa esquina Me lembro o passado Me conformado Com a peça que a vida pregou Dinheiro, mulheres, amigos Eu tive um bocado Mas pra família, seu moço Isso eu nunca dei valor Eu tenho certeza que esse foi o meu pecado Fui castigado e bem feito Do jeito que a vida tirou Porque o dinheiro Muda a cabeça da gente Deixando de ser decente A vida então me partibou Olha, seu moço Hoje eu me chamo indigente Mas no passado recente Era chamado de doutor Falsos amigos Um dia de mim se afastaram Não me encontraram Mais motivos pra me acompanhar Minha mulher hoje tem outro Não quer me ver nunca mais E os meus filhos, seu moço Estão lhe chamando de pai Hoje a bebida é meu cachorro Engarrafado, rapaz Se quer saber meu endereço Eu lhe respondo, seu moço Agora eu moro Embaixo do fundo do poço Se quer saber meu endereço Eu lhe respondo, seu moço Agora eu moro Embaixo do fundo do poço Quero ouvir cantar, vamos lá Você quer saber? Se quer saber meu endereço Eu lhe respondo, seu moço Agora eu moro Embaixo do fundo do poço Saber meu endereço Eu lhe respondo, seu moço Agora eu moro Embaixo do fundo do poço Beleza Obrigado